Me promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Que se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu danse mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes são bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Não me ama de verdade Você mente tão bem Eu me ama de verdade Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tem, se me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Não aprendi a dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi Não aprendi a dizer adeus 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 Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não aprendi a dizer adeus 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 Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Não aprendi a dizer adeus Que no céu Vai encontrar Alguém Vai encontrar Alguém 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 Ouvir mais Ouvir mais Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei lembrar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça o que fez com mim E vai chorar Apesar do que é mulherada Apesar do que você quer se mexer E vai sentir A toda indiferença desse alguém Que só te engana Vai aprender Pra viver e dar valor do amor De quem te ama Quem tá apaixonado não gritou! No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega E vai sair a rumo Mas coisas foi na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor E foi embora Mas quando vem a volta Um homem se arruma Faz barba, lava o gato Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobregato Põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Santar a luz de velas E amor de sobremesa E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que está vazente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tens no coração Dois corações Dois corações Dois corações E uma história E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Dois corações Dois corações E uma história A força da paixão Que tens Dois corações E uma história Dois corações Dois corações Dois corações É noite o carro está rugindo Parecendo fera Voando baixo Em campinas Na via Anhanguera Já estou vendo Ao longe A linda E doce Ribeirão Toda iluminada Feito um céu No chão Na noite azulada De uma primavera A saudade Já não cabe No meu coração Grudada Como a paz Na estrada Os pneus No chão Uberaba e Uberlândia Já deixei pra trás Em Tubiara Entrando em Goiás Quase que eu decolo Fui com um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Esses olhos relucentes Que eu busco agora Se me chamam com desejo Pra mim não tem hora É por isso que eu ando Em alta rotação Feito um asteroide Na escuridão O motor do carro Parece que chora O sol agora está nascendo Está chegando o dia Mas sei que valeu A pena Tanta correria Eu quero estar nos braços dela Daqui a pouquinho Pois passei a noite voando Sozinho Dentro deste carro Pela rodovia Goiânia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo Que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar O seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de Então vá Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém Ocupe o seu lugar Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém Ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu lhe dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode tomar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite que a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode tomar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite que a solidão Na noite que a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Você vai ver Você vai ver Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembra Se lembre que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar O primeiro avião Com o destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Eu há muito tempo Eu há muito tempo Te amo Te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar O primeiro avião Com o destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não chore por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele, não chore por ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele Quer, quer casar comigo, ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar Quer, 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 quer ser pra sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto faz Quer, 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 quer casar comigo, ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar Quer, 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 quer ser pra sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto faz Chegou chutando pau, te fazendo, fazendo, baderna no meu coração Mostrou que veio pra picar e agora tô carente, tô chorando, tem jeito, não E vou fazer da vida assim o seu carinho, seu jeitinho, seu tempo, seu cheiro, chamego Ai, ai, menina, lá vou eu de novo, aqui te pergunta Quer, quer, quer Quer casar comigo Ter mais que bons amigos Que nem o céu Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Serei a boa rainha Pra mim tanto faz Chegou chutando o balde Fazendo, fazendo Baderna no meu coração Mostrou que veio pra ficar E agora tô carente Tô chamada, tem jeito E vou fazer da vida Passei o teu carinho Seu jeitinho, seu dedo Seu cheiro chamego Ai, 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 menina Serei a boa rainha Pra mim tanto faz Quer casar comigo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo sim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Deu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir Não vai embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou Naquela hora E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desadar Pode secar o mar Só não pode mover Meu amor Por você Por você Por você Paguei Eu assumo Eu admito Que foi ilusão Errei Um descuido Um deslize Do meu coração Te magoei Quis exatamente O que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro Se te imploro De joelhos O perdão Ou se te deixo Ir Mas eu vou lutar Te procurar Tentar Me ver De um erro Uma loucura Dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me via Ali sentado Feito um bobo E sem reação E você na minha frente Docemente Me estendeu a mão E com os olhos cheios D'água Diz-se que foi Covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Eu não sei mais O que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Não sei Se te imploro De joelhos O perdão Ou se te deixo Ir Mas eu vou lutar Te procurar Tentar Me ver De um erro Uma loucura Dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Eu me vi ali sentado Feito um bobo E sem reação E você na minha frente Docemente Me estendeu a mão E com os olhos cheios D'água Diz-se que foi Covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Eu não sei mais O que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero Torporar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Ser defensor Ser defensor Te amo E enquanto eu estiver Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Ser defensor Te amo E enquanto eu estiver Vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Ser defensor Te amo E enquanto eu estiver Vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Nunca mais Ele vai te bater Nunca mais Eu vou te defender Eu vou te defender Eu vou te defender Nunca mais Ele vai te bater Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Falta seu cheiro Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor 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 Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti E entre outras coisas Joram as rosas Chora mais forte Deixa a calça Santropé que deixa o briguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração Coca-Cola molha a calça toda hora de tanto se esfregar E saia de corpo baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração Anos sessenta que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade E ele levanta e acende, acende o fogo da fumade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade E ele levanta e acende, acende o fogo da fumade E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Veste a calça, só tropeque, deixa um briguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, Coca-Cola, mole a calça toda hora de tanto se esfregar E saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos sessenta que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da fumade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da fumade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Solidão é tão doída, a dor é bem pior Solidão é dor sofrida, machuca e castiga sempre um coração Fala por falar que ama, sentimento sempre engana Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir Mas se for de coração, eu entrego em suas mãos Você pode vir, você pode vir De coração aberto, se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes Não quero sofrer Não pense duas vezes Em me envolver Só com mentira Prazer por prazer Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos Você pode vir, você pode vir De coração aberto, se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes Não quero sofrer Não pense duas vezes Em me envolver Só com mentira Só com mentira Você pode vir De coração aberto, se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes Não quero sofrer Não pense duas vezes Em me envolver Só com mentira Prazer por prazer Prazer por prazer Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história De abraçar Te levar Te levar Comigo Te envolver Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Preciso desse amor Preciso desse amor Eu não sei De onde vem De onde vem Esse amor Esse amor Que chega e domina Viva a luz A brilhar Nesse olhar Que o meu ilumina Vou Flutuando Flutuando na paixão Não Não sei onde vou chegar Quem Será Quem será Essa ilusão Que eu vivo A buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério De amor Vou É Não sei onde vou chegar Quem Será Essa ilusão Que eu vivo A buscar Diz pra mim Se é você Se é você Esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você, meu doce mistério O que eu quero é viver você Quero sorrir o teu sorriso Quero pensar os pensamentos teus Você é tudo o que eu preciso Diz pra mim se é você Esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você, meu doce mistério Diz pra mim Se é você, esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você, meu doce mistério Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Por toda a vida Cuja de mim Em vez de uma desculpa pros seus pais Que vai à casa de um amigo Coisa assim Que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete Entre um sorvete e outro E que seus pais E que seus pais não levem a mal Em vez de uma desculpa pros seus pais Que vai à casa de um amigo Coisa assim Que eu já pensei num programa pra gente sair Que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro Diga que vai dormir na sua amiga E que seus pais não levem a mal E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim, pra mim Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim, pra mim Eu quero é ter você pra mim As luzes da cidade acesas Areando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar E saio a te procurar Nas esquinas Nas esquinas Em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vou chorar Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Dois corações Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tão sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tão sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos, teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações apaixonados Dois corpos, duas almas, não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar, te levar comigo Te envolver, te enlouquecer Sem juízo Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Seu amor Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Tentei no banco da praça Tentando te esquecer Tentando te esquecer Tá doendo, tô sofrendo Eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar sem ela. Um sonho você veio provocante, me deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia um guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar sem ela. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar sem ela.